Dom Pedro I manteve uma intensa correspondência com Dom Pedro II, em todos os lugares, do navio que o transportou ao exílio de Paris dos Açores, de onde partiu com a expedição que atacaria Portugal, da cidade do Porto, durante o amargo seco das tropas, até de Lisboa, libertada do exército absolutista de Dom Miguel. Encontrava tempo e meio para se corresponder com o filho. Antes mesmo de atracar na França, Dom Pedro I escreveu a Dom Pedro II, a bordo da Nauvolage, em 6 de junho de 1831.